E aí, pessoal, vamos falar aqui desse filme Paraíso ou Paradais, de 2023, um filme alemão que me deixou extremamente ansiosa e com medo, porque as coisas, talvez, possam acontecer dessa maneira no futuro, né? Ninguém tá livre de alguém inventar uma coisa dessas. Que aqui a gente tem uma primeira história, que é de um homem que é o cara, que é um gerente e tal, de uma organização lá de vida, vamos dizer assim, que é comandado ali pela Sofia Tyson. E aí, ela deve ter, sei lá quantos mil anos já, mas ela fica comprando anos de vida das pessoas. Então, nesse futuro louco, a gente pode comprar, se a gente tem dinheiro, óbvio, né? Das pessoas mais pobres, ali, os anos de vida dela. Então, a primeira cena é bem estranha, assim, que o cara chega numa casinha, bem humilde, numa periferia, e aí, ele fala, ah, se tu vender 15 anos da tua vida por tantos mil e tal, tu vai mudar, a família inteira vai se mudar e tal, eu também doei. E aí, as pessoas vão fazendo isso, vão doando anos da vida para meio que ter dinheiro, mas, ao mesmo tempo, estão perdendo a vida, enquanto os ricos ficam mais e mais ricos, né? E praticamente imortais. Então, é muito bizarro, só que esse cara tá muito feliz ali com a mulher dele, a Helena e tal, o problema é quando ela acaba dando ali vários anos de vida dela como seguro num apartamento. Então, aí que vai estar o problema todo. E, olha, é bem chocante, assim, é um filme que me tocou, eu fiquei nervosa, assim, assistindo esse filme, porque é uma coisa bem bizarra, assim, o que acontece. E pensar que poderia acontecer isso no futuro, dá mais medo ainda, né? Então, vale a pena ser assistido, tá aí na Netflix, assistam se quiserem em alemão, é bem legal, eu gostei bastante.